Foi lindo, foi demais Aquela noite com você Fazia tempo, muito tempo Que eu sonhava ter você comigo Eu ando rindo à toa Lembrando de nós dois Estou tentando controlar meu sentimento Mas eu não consigo Bate que bate o coração Dança num balo da paixão Não vejo a hora de outra vez te encontrar Sinto que a gente se amarrou Foi pra valer, foi por amor Tô com saudade, não dá mais pra segurar Liga, liga, liga e me diga que você me ama Jura, jura, jura que eu não fui apenas um programa Eu queria ser na sua vida muito mais que um caso Mais que prazer Tô pra lá de apaixonado e louco por você Eu queria ser na sua vida muito mais que um caso Mais que prazer Tô pra lá de apaixonado e louco por você Bate que bate o coração Dança num balo da paixão Não vejo a hora de outra vez se encontrar Sinto que a gente se amarrou Foi pra valer, foi por amor Tô com saudade, não dá mais pra segurar Liga, liga, liga e me diga que você me ama Jura, jura, jura que eu não fui apenas um programa Eu queria ser na sua vida muito mais que um caso Mais que prazer Tô pra lá de apaixonado e louco por você Liga, liga, liga e me diga que você me ama Jura, jura, jura que eu não fui apenas um programa Eu queria ser na sua vida muito mais que um caso Mais que prazer Tô pra lá de apaixonado e louco por você Liga, liga, liga e me diga que você me ama Jura, jura, jura que eu não fui apenas um programa Eu queria ser na sua vida muito mais que um caso